A galera estou onde eu vou dançar, sim Na festa dos tempos, é festa dos tempos Vem, vem, minha roupa tá deixando vocês aqui Na festa dos tempos, é festa dos tempos Vem, vem, eu quero ver quem vai cuidar mais tarde do dia Na festa dos tempos, é festa dos tempos Oh, 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 hoje o tempo é jovem Oh, 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 é festa da rádio Oh, 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 vou junto com a galera Vou pular, vou dançar, tiro o pé do chão Vem dançar com a gente, na festa dos tempos Vem dançar com a gente, vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente, vem dançar com a gente 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 Me eu quero ver quem vai cuidar mais alto que eu Vem dançar com a gente Fica a mãozinha pra lá, vem comigo Hoje o furo é do chão Fica pra na igreja Vou junto com a galera Vou pular, vou dançar Saí do chão Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Vem dançar com a gente Ei, vem dançar com a gente Passou o barulho, oh vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL